Lá o Versus Barba Negra é uma das lutas mais insanas de toda a série, onde podemos ver mais dos poderes de duas grandes potências dos mares de Opice. De um lado a escuridão e o tremor e do outro lado o desperto. Aquele que matou o Big Mom e como assim? Big Mom realmente morreu? Isso é realmente verdade ou não? Pudim despertou seu terceiro olho para confirmar isso? E quanto a Kuma? Por que ele escolheu se aliar ao governo mundial? Bom, eu tenho algumas respostas para isso. Quero saber todos os segredos de um dos melhores capítulos de toda a série? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente, bem melhor capítulo de Opice, estou falando a verdade. Esse capítulo foi muito bom, muito dinâmico, eu nunca imaginei ver esse tanto de personagens em um só capítulo e ainda ter o Luffy com 70 anos de um futuro onde tudo deu errado. Simplesmente genial, muita informação legal nesse capítulo, muita entrelinha e eu trouxe tudo para você. Todas as respostas que você está buscando, então assiste até o final, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é da pior geração, dispara o like e agora vocês tudo sobre Opice 1064. Então começamos com a nossa história de capa, confirmando que Aokiji foi sim o responsável pelo sequestro da Pudim lá em Holy Cake e que Van Ogur era quem estava com ele e não Lafitte. O que só é interessante porque Shiryu e Lafitte não deram as caras ainda e estão em algum lugar aprontando algo. O visual do Aokiji é demais e por enquanto, sem dúvidas, é o mais forte dos comandantes Yonkou. O mais legal dessa capa é que é a primeira vez em toda a história de One Piece que algo termina assim, se conectando diretamente com o capítulo que começa frenético com a luta de Teach e Lau. E não vou longe em dizer que é uma das melhores lutas de toda a série. Teach diz a Lau que ele pode tentar escapar se quiser, mas não vai conseguir. E o Lau então usa o seu R-Room para amputar, cortar o Stronger ao meio. O R-Room, galera, é como uma sala que o Lau projeta em qualquer lugar. Seu significado é Remote Room ou traduzido Sala Remota. Por isso, Barba Negra reconheceu o despertar do Lau. Porque sabe que seu poder agora afeta o ambiente e os inimigos. Não só isso, Barba Negra também tem uma capacidade de sentir o poder dos seus inimigos. Vemos mais disso quando ele e Luffy se conheceram e ele comentou que o Luffy era muito mais forte do que a sua recompensa estava sugerindo. Mas bem, o Lau então ordena que Hakugan, um dos seus tripulantes, assuma o comando do submarino Polartang enquanto Barba Negra tenta esmagar os seus inimigos com seus terremotos. Doc, que pensa que o Stronger está morto quando vê que o Lau cortou ele o meio e arremessa suas maçãs explosivas em retaliação. Então temos uma grata surpresa. Os piratas do coração, tendo nascido e crescido nas águas gélidas do North Blue, são especialistas em lutas marítimas. Mas Bepo, que tem um ouvido muito bom, diz a Jean Bart que Algur está às 3 horas para ele poder ajudar o Lau. Eu adoro aqui, não erra aqui de observação. É só a audição do Bepo que é boa. O Lau continua os seus ataques usando a onda de choque e esticando sua lâmina que perfura o Barba Negra diretamente em um dos pontos ruins da fruta da escuridão. Se lembrem, é receber todo o dano que ele leva, não tem tangibilidade. Mas eu sei que o Barba Negra tem uma contramedida para isso. Ele não mostrou 1% da sua real força ainda. E quando mostrar, meus amigos, segurem seus segredos que vão ser revelados. Algur se teletransporta para perto do Tite e então pergunta se ele quer voltar para o navio depois de ser ferido. Ao qual o Barba Negra apenas ri. Eles sempre terminam o que eles começam. Surge então um diálogo bem legal onde o Lau diz que todos os comandantes do Tite são usuários de Akuma no Mi. Então isto significava que todos eles eram fracos contra o mar. A qual o Barba Negra diz que os benefícios superam as limitações dos frutos. E que essa é a essência da Akuma no Mi. Vamos lá, galera. Eu estou muito feliz por finalmente ver uma batalha naval em One Piece. Eu espero que vejamos mais disso. Eu gosto dessa fala do Lau também pela sombra que ele acabou jogando. Todos os oficiais com poderes de fruta do diabo são verdadeiras âncoras. E por que eu gosto desse diálogo? Porque eu também concordo com o que o Barba Negra diz sobre os benefícios dos usos das frutas. Só olhar para o Van Algur. Essa fruta do teleporte é um divisor de águas. Sendo capaz de salvar qualquer pessoa em quase qualquer lugar. Mas eu também acho que esse capítulo, principalmente esse diálogo aqui. Funciona bastante como um prenúncio de Barba Negra se afogando no mar. Onde nenhum dos seus comandantes vai poder fazer nada a respeito. Morrer para o mar seria um final digno para o Tite. E eu adoraria que o Barba Negra fosse o único caso de um usuário de Akuma no Mi que realmente se afogou. Na sequência, vemos que os piratas do Barba Negra não esperavam que os piratas do coração fossem tão fortes no mar. E eles temem que o seu navio seja afundado. Finalmente, Oda deu um tempo para a tripulação do Lau. Que até agora eram personagens completamente aleatórios. E eles serem especialistas em batalhas navais é uma feliz surpresa na minha opinião. Isso tornou essa tripulação muito mais original e única. Ainda mais com o Polartang, que para quem não sabe, esse submarino foi construído por um cientista chamado Wolf. Lá na ilha Andorinha. E foi onde o Lau montou os piratas do coração com Sati, Beppo e Pinguim. E eles ajudaram o Wolf a derrotar um pirata que atacou a ilha. E o Wolf presenteou eles com o submarino. O Polartang é bastante high-tech. E até agora só vimos Vegapunk e Frank criarem algo assim. Bom, o Lau também parece extremamente impressionante com sua Akuma no Mi desperta depois de uma semana de descanso. Oda também definitivamente previu que estaríamos fazendo piadas com a equipe do Lau. E fez o contrário, tornando eles dignos de elogios. Enquanto eles lutam, vemos Pudim, que é refém do navio do Barba Negra. Nós vemos ela trancada dentro de uma cela. Ela então conversa com o subordinado de Titi, dizendo que se a Big Mom estivesse viva, ela calaria todos eles. E vamos lá galera, Big Mom está realmente morta? Definitivamente não está. Leve isso aí como um engodo da escrita de Oda. Para todo mundo achar que ela está morta, mas com certeza ainda vamos ver ela e Kaido aparecer na história. Pudim não conseguiu verificar se é verdade ou não. Ela foi sequestrada por Valgur e Aokiji, enquanto a Big Mom estava lá no país de Oano. Então ela não estava na ilha de Holy Cake, para saber se essa notícia é verdadeira ou falsa. Seu terceiro olho nesse capítulo não é nada fora do comum. Nem é confirmado que ela despertou o poder da sua tribo. Mas o mais gritante aqui na minha opinião é, pensem que desenvolvimento interessante, Lau ajudando o Pudim a escapar do Barba Negra. Isto me faz pensar que a Pudim vai acabar se juntando aos piratas do coração como cozinheira. E vai ser a solução deles para conseguir ler os poneglyphes. Olha que magnífico isso. Ver o poder da tribo dos três olhos ajudando o Lau a decifrar as pedras. Kid com o Homem da Marca da Queimadura lendo para eles. E o Luffy com a Robin decifrando os poneglyphes. Cai perfeitamente. Então, Pudim, próxima pirata dos corações, confirmada com certeza. Por fim, encerramos a cena de Lau e Tite com um prenúncio bem ruim para o lado do Lau. O Barba Negra usou o seu Vortex Negro da Yami Aminomi. Isso é mal, galera. Esse poder é aquele que puxa os inimigos e anula os poderes dos seus frutos. Então, o Lau pode acabar se dando mal se deixar o Barba Negra completar esse ataque. E para deixar o capítulo mais louco surge a Kainu que diz que eles devem esperar para ver o que acontece nessa batalha entre Lau e Tite antes deles agirem. E que ser um almirante de frota é um trabalho muito frustrante. Eu não sei porquê, mas eu começo a ver também o Kainu renunciando a esse cargo de almirante de frota só para ir ao combate direto. Parece uma cena aqui para isso poder acontecer, viu galera? E então vamos para a Ilha Egghead. O pacifista parou de se mover e procurar por Luffy e o resto dos seus companheiros porque eles mudaram de aparência ou melhor, de idade. Eu nunca achei que eu veria o Luffy de um futuro onde tudo deu errado. Muito boa essa cena. Temos então uma conversa interessante. Jinbei, que é uma criazinha, diz que Kuma era um rei malvado do reino sorbê que foi expulso por seu povo e se tornou um pirata. Kuma ingressou no exército revolucionário, foi preso pela marinha e acabou condenado à morte. No entanto, Vegapunk ficou muito impressionado com sua força física. E em troca de experimentar nele e fazer clones, eles permitiram que Kuma voltasse ao mar como um dos membros dos Chichibukais. Bonin diz que entende que ele participou dos projetos de clonagem e que ele era um Chichibukai. Mas que transformá-lo em um ciborgue completo era o mesmo que uma sentença de morte. Bonin diz que o seu pai não era um tirano e que ele odiava o governo mundial. Que não havia como seu pai trabalhar diretamente com eles. Que eles devem tê-lo forçado de alguma forma e vamos lá galera. Eu tenho uma ideia assim do que aconteceu com o Kuma. Sabemos que o Kuma, ele é um dos mocinhos. E o que torna essa coisa do tirano um tanto quanto intrigante. Um tirano é um governante muito opressivo. Mas ele sempre foi mostrado como muito gentil. Então ele era um tirano que mudou os seus caminhos. Quando vemos essa fala do Morley, dos revolucionários. As coisas começam a clarear, a ganhar um pouco de forma. O Morley pinta Kuma como uma vítima do governo mundial por toda a sua vida. Lindbergh aponta que ele era o rei de uma nação. Que era aliada, o rei do Sorbê. E que eles ousaram como um exemplo para mostrar ao mundo. Como o mais resistente dos homens se tornará caso desafiem os deuses. E Kuma veio obedecendo as ordens. E foi o mais leal dos Chichibukais até sua morte iminente. Ele também deixou o governo mundial usar seu corpo para os pacifistas. Como um revolucionário gentil. Com tanto poder se deixa passar por isso. Encontramos três bons reis no mundo de One Piece. Cobra, Netuno e Riku. Todos esses reis eram bons. Mas dois deles se envolveram com os Chichibukais. E isso causou dois grandes eventos. Crocodile manipulou o Arabasta em uma agitação civil. Acusando o cobra de roubar o pó da dança que fazia chover. Felizmente foi salvo por Vivi e companhia a tempo. Já Doflamingo manipulou o Dores Rosa controlando o Rei Riku e seu exército. E enviando todo o seu exército para massacrar civis. Riku foi expulso e odiado pelo país por anos. Enquanto era inconscientemente controlado por Doflamingo. O que isso tem a ver com Kuma? Bom, imagine a situação de Riku. Mas ao invés de um ex-dragão celestial. Ter todos eles na sua cola. A grande revelação da destruição total de Lulúcia. Por se revoltarem contra o seu rei. Começa a fazer sentido ao ligarem Kuma com essa história que é muito parecida. Kuma aliou a si mesmo e o seu reino com os revolucionários e Dragon. Que é o pior criminoso do mundo contra o governo mundial. O governo mundial absolutamente não gostou disso. E de alguma forma Kuma sabe da existência dessa arma secreta de Insama. O reino Sorbet desconhecido de seus cidadãos. Acabou se tornando um refém do governo mundial. E foi usado como alavanca contra Kuma. Kuma não tendo nada a fazer sobre esse assunto. É forçado a se transformar em um tirano. É expulso do seu próprio país. E se torna um Chichibukai. Mas isso não é punição suficiente. Ele agora tem que oferecer todo o seu corpo ao governo mundial. E servi-los mesmo após a sua morte. O que ele faz é tudo pelo seu país. Que agora o conhece como um governante terrível. E ninguém sabe do seu sacrifício. Ninguém além de Dragon muito provavelmente. É legal isso né galera. Daria um peso muito legal a história do Kuma. E porque ele se entregou ao governo mundial. Para deixar as coisas mais misteriosas. Bonnie diz que Kuma era de uma raça especial. Mas isso não seria o motivo para eles experimentarem ele como o fizeram. Vamos lá galera. Uma raça especial. Aqui vejo duas coisas muito legais. Primeiro a raça. Segundo que Bonnie pode não ser filha biológica do Kuma. Qual a raça do Kuma? Lunarian certamente não é. A única raça misteriosa no ar ainda são os Onis mencionados pelo Kaido. Se lembrem que para mim não faltava três raças gigantes. Lunárias. E essa última que pode ser os Onis. Agora com Oda tendo Kaido mencionado especificamente. O sangue Oni de Yamato. Isto confirma que ele e Yamato não são humanos. E sim Onis e pai e filho. Isso coloca Bonnie como não sendo uma filha biológica do Kuma. Eu digo isto porque ela se refere ao Kuma sendo de outra raça e não ela. Mas bem para encerrar vemos Vegapunk Lilith usando o Vegaforce 01 como um propulsor e um dispositivo antigravitacional para voar. O que é demais. Mas infelizmente o Vegaforce 01 só funciona na ilha de Egghead por conta das suas condições atmosféricas especiais. E o seu objetivo é torná-lo utilizável em qualquer lugar do mundo. O laboratório de Egghead é chamado Lab Phase. E ele está acima das nuvens. No terreno está Phase Favírio. Que é a área onde vivem todos os trabalhadores e pesquisadores da ilha. E as nuvens que estão ali são as mesmas da Skypiea. Tanto a terra das nuvens quanto o mar das nuvens. Isso é muito legal. Foi possível porque eles conseguiram estudar a Pyrobloi ou a Pyrobloína. Para quem lembra eu falo bastante da Pyrobloína. Mas se você não se lembra é um elemento que é jogado aos céus através de erupções vulcânicas que estão abaixo do mar. E é o composto responsável pela criação do Kairos aqui. Achei muito legal voltarmos a esse assunto que surgiu lá em Skypiea. Temos então novos trajes futuristas para todo o bando. E para encerrar Vegapunk Shaka. Que é sim o Daft Punk. Diz que ser um gênio também significa que você pode ver seu próprio futuro. E que ele provavelmente vai morrer em breve. E ele conversava com ninguém menos que Monkey D. Dragon. E uau. Dragon nem estava na lista de pessoas na minha cabeça que seriam mencionadas nesse arco agora. Mas eu posso ver porque o Vegapunk iria querer falar com o Lúthius Chapéu de Palha. Certamente Vegapunk atua junto dos revolucionários. Isso acaba explicando porque ele acatou o pedido de Kuma para programar ele. Para cuidar do navio dos chapéus de palha durante o timeskip. Esse capítulo ele é surreal. Tem muita informação. O tanto de personagens grandiosos que surgem. Vegapunk dizendo sobre sua morte. Também é muito legal galera. Por conta do governo mundial ter cortado relações. Temos uma ideia do porquê. Mas ainda precisamos descobrir mais. Que tipo de tabu Vegapunk realmente mexeu. Para se tornar algo contra ele. Sem dúvidas esse foi um dos melhores capítulos que eu li em anos. Eu fiz muito pela dinâmica. Tivemos praticamente três histórias distintas acontecendo. E foi um dinamismo muito rápido. Bem interessante. Gostei bastante do Oda também. Trazendo essa coisa da tripulação do Lá. Porque eles não são poderosos. Não são fortes. Não tem desenvolvimento. Mas são fortes em uma batalha naval. Isso é legal. Eu espero que o Oda traga mais batalhas navais. Achei até que aconteceria no país. Deu ano. Mas precisa ter. Falta um pouquinho disso. E ele colocando isso na tripulação do Lá. O torna eles bem originais. Adorei. Espero que faça o mesmo com o Kid. Que precisa de mais desenvolvimento também na sua tripulação. Fora isso. Muitas coisas legais reveladas. E finalizo esse vídeo perguntando para você. Por que você acha que o Kuma se entregou ao governo mundial? Será que foi uma coisa muito parecida ali com o Cobra e o Riku? Onde as pessoas acham que eles realmente eram tiranos. Mas eles sempre tentaram proteger o seu país. Deixe sua opinião. Faz seu review. Coloca aqui no comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.